Olá pessoal, hoje a gente está aqui no meu quarto com todas as minhas amigas para eu ver quais os presentes que elas mandaram para mim hoje no dia do meu aniversário. Então vamos começar? De quem conhece daqui? Who was this one? Essa é a coisa da Bianca. Então vamos ver. Ela fez uma foto. E ela trouxe esses dois três presentes. Gente, ela foi a palestra como pulseira. Hello. É um canal de português. Então agora vamos para o presente. De quem que foi esse presente? Mine. Os necklace, então foi do Nicolas. E ele me deu uma minimal. Olha gente, eu amo pelúcia. E bombom. Gente, eu sou apaixonada. Que bombom, tá? Bombom. E quem me deu esse daqui? Eu. Eu sou apaixonada. Gente, eu não sabia que eu gostava de... Que aromou? Shopkins. Gente, eu sou apaixonada. Eu acho que o nome do meu canal sabe que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada muito mesmo por Shopkins. E é bem. E essa boneca aqui, que depois eu vou fazer o vídeo abrindo ela. E essa sacolinha aqui, ó gente. Gente, esses foram uns presentes. Ai, peraí, tem mais presentes. E o outro saco, até o outro. Não, até o outro. E aí, o que faz isso? Qual? Os cartões. Eu dei um cartão. Tava dentro de uma sacola aí. Eu acho que é nessa daí. Essa de Flo aí, da Bianca. Da Bianca aí, nessa sacola aí, né? Vamos ver aqui, que também eu tinha ganhado mais a CINH. Quem que foi esse cartão? O dela, gente. Ó, eu vou sair pra comprar muita coisa, tá com ele. Roupa. Roupa, mas é muita roupa. Quem que me deu esse daqui? Foi a Isabela, gente. Gente, eu não sei de que loja é essa, vou tentar acessar a loja. De qual loja é essa? Então, gente, vou sair pra essa loja pra comprar muita roupa. Gente, que saca. Então foi esse, gente. Então, os presentes. Ah, eu também conheço o banho aqui que veio também com a Bionca. Gente, ó. O que é lá de ferver, não é de ferver na água. É de ferver na água. Ó, oi, oi, oi. Aham. É de ferver na água. Eu vou despedir na água. Ah, é. Vai, vai, pôr, pôr. Vai, então você despede. A lenda agora. Então, gente, esse foi o vídeo. Oi, gente. Esses meninos. Meu Deus do céu. Ô, meninos, pode só me deixar aqui eu despedir do pessoal. Que aí vocês podem começar a fazer os barulhos. Bye, bye. Ó, gente, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Meu canal. Beijo da gilinha para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.